Rangler e Rações Biosantos apresentam Aquarituba Rodeo Fest de 13 a 17 de novembro Grande final da Copa Rangler Roseta de Rodeio em Touro Um evento completo para toda a família Passa de alimentação, parque de diversão Palco 2 com banda e shows todas as noites Atrações especiais na área VIP do Camarote Quarta, dia 13, após o Rodeio, show com Felipe Araújo Quinta-feira, Rodeio e show com Zé Neto e Cristiano Sexta-feira, Rodeio e Maria Mendonça Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Sábado, mais uma noitada do Saturday Night Fever Rodeo e show com Aló Domingo, 10 da manhã, tradicional, cavalgada Após a final do Rodeio, Bruno e Barreto Realização, companhia original Macarroni e os Presidente Em Taquarituba, o Brasil para e a Roseta pega